E agora pela primeira vez dirigindo o ômega 4.1 cd automático na estrada de terra, cara séria da pessoa. Para variar deu merda no áudio e eu vou narrar aqui tá? Ai meu deus quantos buracos! Nossa que medo! E agora? Nossa muitos buracos! Breca primeiro, depois você passa devagarzinho. Ai vai pegar embaixo. Vixi! Ai! Vem reto lá embaixo. Ai o barro! Vai atolar no barro! Calma anjo de hernia aparecida, você não vai atolar. Ai eu vou ter medo de ficar aqui enroscada e ter que chamar o quincho para buscar. Ai! Passou! Ufa! Desvia! Ai que medo! Ainda bem que passou! Olha pra frente! Ai meu deus a pau! Só encostadinho na pau nem riscou! Um pauzinho! De nada, pequenininho! Ai presta atenção senão você vai bater essa porra ai e vai quebrar tudo! Desvia dos buracos ai! Eu to desviando! Tô com medo! Eu falei pra você vir dirigindo! Olha as panelas! Cuidado! Aaaaah! Ó! Não peguei nenhum! Ó! Nem desalinhou a direção! Ó! Nem desalinhou a direção! Aqui? Deixa eu arrumar o carro! E ai? Coloca na mancha! Feito do meu primeiro, dá um puxão! Agora você põe no... Puxa! Pronto! Ops! Eu não tô ligando! Eu não tô ligando! Eu não tô ligando! Eu coloquei! Ele voltou, não encaixou! Desculpa! Ops! Ai o carro já desce! Já caiu embaixo! Não é vazio! Não foram as pessoas vivas! Saímos com vida de mais uma aventura! Eu esqueci de filmar onde pegou a colada! Com Deus!